o pessoal um tutorial sim para vocês aqui às vezes você tem o seu desenho e você quer coordenar algum vértice do seu projeto de Geo coordenar e puxar a seta e indicar Norte e S vamos fazer aqui colocar três coordenar três vértices aqui para vocês verem aonde está o módulo coordenar aqui no Geo Regressamento é nesse sétimo ícone da esquerda de cima para baixo vou clicar nele e vai surgir uma caixa de diálogo para a gente configurar vamos configurar aqui o prefixo Norte é aquela letra que vai sair na frente do Norte o prefixo Leste a altura do texto e a cor do texto vamos colocar aqui a cor o cinho por exemplo essa cota aqui e o tipo de chamada é a seta de chamada que vai sair do vértice que eu quero coordenar você pode pôr seta com linhas seta com SPLINE somente linha somente SPLINE vamos fazer seta com SPLINE aqui vou ativar aqui ó e eu vou vir aqui embaixo tem dois botões se eu quiser coordenar se eu quiser coordenar um vértice específico eu venho nesse de baixo aqui vamos fazer um específico aqui para vocês verem clica aqui e vai no seu desenho o DOOM já solicita para mim selecionar o vértice vamos fazer o local do texto desde que eu configurei a altura certinho vai ter que fazer naquela altura que eu indiquei lá aí tá continuando pedindo eu vou indicando os vértices e vou indicando o local do texto o DOOM pega aqui aquela altura que eu defini e vai colocando o meu canto para sair é só digitar esta aqui ó o teclo esta aqui ó já sai e já retorna aqui agora vamos supor que eu quero coordenar todos os vértices do meu projeto no caso aqui tem é uma polinagem né eu quero coordenar todos os vértices depois eu só faço acabamento direção do texto vamos usar aqui é só clicar aqui em cima o DOOM solicita que a gente selecione a polininha vamos selecionar ela aqui ó selecionei confirmo com enter automaticamente o DOOM já coordena é coordena para mim vamos sair aqui vamos navegar aqui para ver ó todos os vértices foi coordenado agora eu faço acabamento aqui ajuste aonde eu quero que o texto fica muito simples e fácil de usar esse método do DOOM de coordenar os vértices ok gostou tá gostando de um joinha você profissional da área e aí topófico engenheiro cartórico biomensor técnico emissora que tá a fim de uma futura ferramenta aí para vocês e entre em contato com a gente desde o seu WhatsApp que a gente é no lançamento ou lançado vamos entrar em contato com vocês ok valeu